E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha com quem eu tô hoje. Eu tô filmando e registrando porque o cara que for Olimpia, ela fala que nem me reconhece, aí tem a gravação, entendeu? É bem assim. Então galera, Santiago Júnior, acerto. Depois eu vou trazer um vídeo dele contando um pouco da história dele aqui no nosso canal. Estamos saindo aqui da unidade S6, Academia Sérgio Amin. Ele e o Sérgio Chaves realizaram um treinão lá, top demais. Eu vou deixar o primeiro link na descrição desse treino. Tenho certeza que vocês vão gostar. Embora esse treino vá para o canal do Sérgio. E acredito que do Sérgio Amin também, tá certo? Estamos andando aí, agora vamos pegar o metrô, embora direto para casa, que nem tem outros a fazer. Mas, quero agradecer a todos que estão participando. O fundamental é que você deixe seu like, inscreva-se no canal, não se esqueça de ativar o sino, para receber as notificações, ficar ligado, que eu vou trazer um pouco da história dele e outras pessoas, que é o meu dia a dia, galera. É o meu trabalho. Como vocês mesmos sabem, eu vou estar trazendo aqui no canal conteúdo exclusivo para todos de vocês. Tá certo? Dá uma palavrinha aqui para a galera, Santiago. É isso aí, galera. Daqui a pouco vocês vão saber um pouco mais, acompanhar mais. Vou subir o meu canal também. Se você quiser acompanhar, vamos ali. Tamo junto. Vou deixar o link aqui do canal dele também. Segundo o link na descrição, na descrição do canal do Santiago. Para vocês ficarem por dentro da história da Fera, tá bom? Tamo junto. Pegar o meu trozão agora, São Cristóvão. E vamos que vamos. Tô gravando porque se o cara for limpo um dia, eu tenho essa gravação guardada. Tamo junto. Valeu, galera. Deu cartãozão de milhões, platino, platino preto. Dez conto. Dez conto aí. Dez conto nada. Dez reais. Cartão de milhões. Dez. Cara, trata uma probiótica, mas deu cartão de milhões? Amor de Deus, né? Galera, se liga. É o metrô. Se liga nisso aí, galera. O ideal, cara, é a gente pegar lá pra trás. Boa. Vamos ver, vamos ver. Tá muito cheio, mano. É lá pra trás. Vamos aqui, galera. No metrô Rio. Cheio pra caraca, normal, né? Como de praxe. Que vamos que vamos. Nem tem a câmera mesmo. Nem o que olha, tô nem aí. Faz parte do meu trabalho. Nós vamos estar tendo esse conteúdo topzão pra vocês. Valeu? Só acompanha. E vamos pra cima. Muita marcha. Muito trabalho top. Espera por vocês. Bora. Puxa marmita em pé, né? Tem tempo ruim, não. Tem tempo ruim, hein? Tem tempo ruim, gente. Aí, galera. Saí. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí como que é a vida de um atleta quase que profissional, vamos dizer assim. Ainda amador, mas em breve profissional de bodybuilder. Você que quer ser bodybuilder, gente, acompanha um pouco aí do dia a dia e da fera aí, ó. Se liga do tamanho do bagulho de arroz, mano. Fala pra galera a quantidade de arroz que você tá comendo aí. 400 gramas de arroz e 200 gramas de frango. Ó. Pouquinho, galera. Pouquinho. 400 gramas de arroz e 200 gramas de frango. 200 gramas de frango. 200 gramas, galera. Se eu acho já 200 gramas de arroz já é muito, imagina 400. Aí, ó. Olha o cheirinho. Olha o cheirinho. É. Pensa que é fácil? Quer ser bodybuilder? Tem que comer. Não é só o que toma, não. É, ou não? A galera fica falando pô, mas fica perguntando pô, o que você toma? O que não sei o que? No caso não, no meu caso, né? Mas no caso dele. O que você toma? Não é o quanto você toma. E sim o que você come. A quantidade que você come. Se você pesa. Se você tem um nutricionista. Enfim, tudo isso, galera. Faz parte aí da vida da rotina de um atleta. Quem sabe aí um dia a gente pode trazer fazer um diário de um campeão. Não é não? Seria uma ótima ideia. Vamos ver. Você que tá assistindo esse vídeo aí concorda. Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. Você que quer ver um pouco dessa rotina e que curte o lifestyle também. Não adianta a gente falar aqui Ah, vai trazer mas você que não curte tem que curtir, galera. Aí, ó. Ainda tem mídia ainda. Fazendo a mídia. Vai pro Biosca. Vamos dar uma moral mais pro atleta aqui, ó. Nem se você vai estar me assistindo. Mas se tiver vamos juntos. Atenção para o fechamento das portas. Atenção para o fechamento das portas. Atenção para o fechamento das portas. Aí depois a galera fala assim, ah, foi muito fácil, teve sorte, né não? Sorte nada, tem que pagar o preço, tem que estar disposto a pagar o preço todo dia. Seja para o físico turismo, seja para a sua vida, o que você quer, o que você sonha, o que você ameve, tem que pagar o preço. E se você estiver disposto a pagar o preço, um dia você chega lá, está lutando para isso, para sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho